O Papa Francisco afirmou nesta quarta-feira que reza pelo sucesso da cúpula da Amazônia, na qual os presidentes dos países com esta floresta tropical prometem promover uma nova agenda de cooperação e reiterou seu apelo em defesa do meio ambiente. Francisco, que retomou as audiências gerais nesta quarta-feira após o recesso de julho, recapitulou sua recente viagem a Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude, mas teve tempo para a cúpula que está sendo realizada em Belém e insistiu em seu apelo pela defesa do meio ambiente e do progresso sustentável. Os presidentes dos países amazônicos prometeram ontem promover uma nova agenda de cooperação, mas evitaram metas específicas de desmatamento e divergiram em relação à exploração de combustíveis fósseis. Entre os pontos acordados, a cúpula exigiu que as nações mais desenvolvidas cumpram seu compromisso de financiar o cuidado das florestas, adotado em vários fóruns globais e que se traduziria no pagamento de 100 bilhões de dólares anuais em financiamento climático. Em uma extensa declaração de 113 pontos, os oito países amazônicos traçaram ainda um roteiro vago para garantir a sobrevivência da floresta com medidas de gestão hídrica, segurança, saúde, infraestrutura sustentável e promoção dos direitos humanos dos povos tradicionais.